Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje o pessoal trazendo mais um unboxing aqui. Pelo título, vocês já sabem, é a carcaça do farol mais a aranha, onde você coloca ali as setas e também o aro cromado do farol. Então, bora tirar. Lembrando que tudo eu paguei R$ 80,00 com frete grátis. A minha, o meu farol, no caso o meu farol, ele quebrou, né? E eu tive que colocar uma fita nele, tá muito feio, então eu não gosto de andar assim. E a aranha, vamos tirar aqui o farol aqui, ó. Essa aqui é a carcaça do farol, né? Vamos ver como veio aqui. Veio bem embalado, né? Só peço desculpa aí que eu tô gravando com a mão e a a outra pra tirar os itens. Aqui, ó. Ah, parece ser maneiro. Ah, aqui, ó. Maneirinho, maneirinho. Cromado, pelo menos vou tirar o quebrado, né? Que quebrou, né? Quebrado que, pelo amor de Deus. É, eu acabei batendo, deu um toquezinho aí, quebrou. Então, essa parte aqui também quebrou, do meu. E essa aqui é a carcaça. É, isso aqui vai encaixar aqui, né? Vou encaixar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Colocar os parafusos, pá. Ah, da hora. Paguei R$ 80,00 no Mercado Livre. E comprei também aqui a aranha. Essa aqui é a aranha aqui, ó. Eu vou só tirar do plástico aqui e já mostro pra você. Aqui, pessoal. Essa aqui é a aranha aqui, ó. Da, da Sport. Né? É, gostei do acabamento. Entendeu? O material também. O meu já tava, quebrou isso aqui, ó. Ela tá enferrujou, na verdade, enferrujou, né? Aí, com a batida aí, acabou quebrando. Aí, eu comprei esse aqui. A aranha. E mais a carcaça do farol. Eu vou mostrar pra você depois que eu colocar. E acompanhou esse aqui. Ah, eu percebi também que não veio, não acompanhou os parafusos, né? Então, eu vou colocar os parafusos da... Da minha lá. Vou tirar e colocar. Eu não sei se acompanhou os parafusos. Mas eu também não fiz pergunta lá no... Na... Mas na descrição tava bem... Bem, bem claro lá. Que era a carcaça do farol. Mas a... A esse elo aqui, né? E... E... Aranha aqui. Entendeu? Paguei 80. Fresh, grátis. Não sei se eu pesquisando acharia mais barato. Né? Mas pelo menos vou tirar o... A carcaça lá que quebrou. Pô, vai ficar da hora. Né? Então é isso aí, pessoal. Ah, se alguém... E aí? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.